O Evangelho não é só tu ganhar o pecador pra Jesus, é tu carregar no colo Evangelho não é só tu dizer pra irmão, vem pra igreja, sem entrar Jesus não É você pegar ele, tratar dele, cuidar dele Sentir a falta dele quando ele não está no culto Relaxa, você está sentindo a vida? Aleluia!